Música Música Aleluia 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 A bebida e a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água que mata minha sede e me deserta Morando de espécie, eu falo de arraia Que me aí levanta e se eu cair Não cabe ninguém para ver assim Aleluia! O que que acontece é o que ia deixar Isso é o que eu vou pedir E a paz me deu de me falar da paz E não perdi só de rever Não quero não vencer A paz te grer Aleluia! Pode me guardar e me levar para a perdão de você E nunca mais eu vou me destruir E me perder, não tenho ninguém mais precioso Para mim, Jesus Pode me guardar e me levar para a perdão de você E nunca mais eu vou me destruir E me perder, não tenho ninguém mais precioso Para mim, Jesus